Caríssimos irmãos e irmãs, a igreja tem uma preocupação com a vida desde a concepção até a morte natural. E é claro que nesse momento de pandemia, a preocupação com a vida das pessoas, com a não contaminação, é muito grande. Até que tivéssemos possibilidades de ter assistência médica suficiente. E durante esse tempo todo, durante meses, a igreja procurou celebrar, atender, estar próximo das pessoas, através das plataformas digitais, através da internet. E nós sabemos como isso trouxe uma dor muito grande, tanto para os padres, como para o povo. Mas tenho certeza que todos compreenderam essa preocupação e viram também essa proximidade da igreja. Agora, consultados os vigários episcopais, os bispos auxiliares, médicos, gente que trabalha na questão de epidemia, pessoas especializadas, nós vimos que chegou o momento em que nós poderemos retornar para as celebrações presenciais. Com todas aquelas orientações que nós já demos desde o dia 7 de junho. As orientações para os templos, para as celebrações, para a higienização, enfim, tudo aquilo que todos já receberam. Já estão colocando em prática, estudando, capacitando as pessoas e também fornecendo tudo o que é necessário para a higienização, tanto do templo, como das pessoas que chegam ou que saem do templo. Portanto, na primeira semana de julho, 4, 5 de julho, nós estaremos retornando com as missas presenciais. É uma alegria para todos, mas com toda a prudência, com toda a responsabilidade, com espaçamento, máscara, higienização, enfim, tudo aquilo que faz parte das orientações da Arquidiocese. O vírus continua atuando, agindo ao redor. O vírus não acabou. Apenas tornou-se possível ter o tratamento e ter condições das pessoas serem atendidas. Por isso, toda a preocupação nossa é para que sejam locais higienizados e disponíveis para as pessoas terem segurança de participar. Lembramos que as pessoas de grupo de risco ou com alguma questão mais humana que quiserem permanecer em casa, o preciso dominical continua dispensado e poderão continuar participando de casa. E, ao mesmo tempo, nós sabemos que deverá ter um momento e modo de levar a comunhão à Eucaristia para os que estão em casa, nas portas de casa, nas portas dos apartamentos. Portanto, carecemos irmãos e irmãs com todo carinho e, pouco a pouco, nós vamos retornando, recomeçando, dando esse passo com relação ao retorno às celebrações presenciais. Que possamos participar da Eucaristia, ao mesmo tempo, se for necessário não coberto todos na igreja naquele horário, poderá ter outros horários de missa também, para que todos possam participar tanto num horário como em outro, desde que não haja aglomeração e tenha a distância necessária. Que alegria, quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que nós possamos, com muita alegria, retomar, retornar, participar e viver esse novo momento. Teremos outros também, mas esse novo momento, desse reinício das presenças em nossas celebrações, em nossas igrejas. Primeiro final de semana de julho, 4, 5 de julho e em diante, nós retomamos as celebrações presenciais. Que Deus nos conduza e nos abençoe. Música 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 Música